E eu vou trazer agora informações com a Indira a respeito de um balão, rapaz, que está provocando. Na verdade, não é nem mais balão lá. É um cruzamento na BR com a principal avenida do Dirceu e a região que dá acesso ali à ponte vereador Anselmo Dias. Vou ao vivo aqui para a Indira, porque lá teve um acidente grave ontem com uma pessoa que ficou morta, morreu, uma que ficou gravemente ferida, Indira Gomes. É uma situação difícil. Como é que funciona a fiscalização desse trecho, Indira? Boa tarde, Joelson. Ontem aconteceu um fato muito grave aqui. Uma mulher morreu, outra ficou ferida após um caminhão colidir com a moto em que elas estavam. É exatamente nesse ponto aqui que fica na BR 343, que dá acesso ao bairro de Seu, ao Itararé, e que tem também, bem próximo, o terminal do Itararé e um grande supermercado. Então, é um local de muito movimento. Mas o que aconteceu ontem, segundo as testemunhas, foi... ainda vai ser, né? Vai ser expedido ainda o laudo da perícia. Mas o que as testemunhas disseram é que foi uma imprudência da condutora da moto, que teria feito uma conversão proibida. Aqui é muito claro, Joelson, a regra é simples. Só tem um sentido. Todo mundo que vem acessar esse cruzamento precisa passar direto. Não pode fazer conversão à esquerda. É muito simples decorar essa regra. E o maior problema é que ninguém obedece. Agora mesmo a gente pode ver inúmeros flagrantes. A gente está aqui há alguns minutos e a cada vez que fica aberto o semáforo, um carro vem e faz a conversão à esquerda. A gente chegou a contar oito veículos, dez veículos, fazendo essa conversão em um único período em que o semáforo é aberto. É um tempo muito curto, mas são inúmeros os flagrantes de imprudência. E você me perguntou sobre a fiscalização. Essa área é uma rodovia federal. Então a fiscalização compete à polícia rodoviária federal. Eu estou com um agente de trânsito da Estrans ao meu lado, mas ele não pode multar essas pessoas. E a gente fica aqui só vendo quantos são os flagrantes, né, Nonato? Eu, Nonato Chagas, estava aqui me explicando sobre essa irregularidade, que é muito frequente, Nonato. É, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. É verdade. Nós só podemos autuar aqui nas BRs, rodovias federais, se tivermos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Se não tivermos esse convênio, infelizmente não podemos autuar. Quem faz essa conversão à esquerda? Está cometendo que crimes? Pois é, é uma inflação gravíssima, que corresponde a sete pontos na carteira e valor de 293,47, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E o maior risco que é colocar a sua segurança à prova, né? Sim. Nós sabemos que dentro da culpabilidade nós temos três elementos, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. E o que nós podemos observar aqui é a imprudência, quando há um sentido único de circulação na via. E quando os condutores discordam, que eles cometem esse fato, fazendo uma conversão errônea à esquerda, eles cometem essa infração. Se eles fizessem o que está supracitado, vislumbrado no CTB, que é nas normas gerais de circulação, nada disso teria acontecido como aconteceu o fato anterior. A sinalização está correta? É eficiente? É tudo isso que a gente precisa ou necessita ter um pouco mais de visualização dessa regra? Tranquilo. Parabenizar o DENIT, que é responsável por essa sinalização. A polícia rodoviária, quando vê uma ineficácia dessa sinalização, ou, aliás, uma sinalização precária, a polícia rodoviária já comunica o DENIT, ela toma as devidas providências. Agora, é os nossos condutores, que são imprudentes, que deixam a desejar, infelizmente. Olha, a gente está vendo, nesse momento, aquele carro branco, essa moto também, fazendo a mesma infração. É impossível até de contar, Joelson. São muitos, muitos os flagrantes aqui. E olha que a gente está em um único sentido que a gente está observando. Aqui, nas nossas costas, também acontecem, do outro lado ali. Em todas as possibilidades, aqui as pessoas fazem, os condutores fazem essa conversão proibida. É realmente impressionante, né, Nonato? É verdade. E o que é que nós precisamos? Nós, condutores, nos conscientizarmos de que essa conversão à esquerda, ela é incorreta, corresponde a 293,47, é sete pontos na carteira. E, quer dizer, temos que deixar desse hábito errôneo, porque acontece o que aconteceu. Vidas são ceifadas no trânsito. Joelson, realmente, o que a gente vê aqui é a desobediência. E a gente vê também muitos outros flagrantes, né? Pessoas sem capacete, trafegando com crianças em moto. Então, aqui é um festival de imprudência mesmo, viu, Joelson?